Sobre a proteção de Deus e a vinda movimental, declaro aberta a 29ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da Terceira Reção Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito a senhora deputada e aos senhores deputados que agisse suas presenças nos postos de habilitação. A presença nos tem que parar primeiro do artigo 100 do regime de tênis, desde a leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito sua inscrição. A senhora não se destina a prestar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Projeto de Lei nº 4.817, de 2017, primeiro turno, autoriza a transformação da empresa pública, companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, Codemic, em sociedade anônima de economia mista e das outras providências. Autor, governador Fernando Amato Pimentel. Em reunião anterior, foi concebido o parecer que concluí pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição de Justiça e requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Continua em discussão. Não havendo o que quer discutir, isso é a discussão. Em votação, os senhores deputados, a senhora deputada, que o aprova, mande-se como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.737, de 2017, em primeiro turno. Dispõe sobre a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Estado de Minas Gerais. Autor, governador Fernando Amato Pimentel. Relator, deputado Cristiano Silveira. Suspendo a presenciação por dois minutos. Só para chegar a uma oficina Cristiana existindo aqui, a gente está passando a polícia. Pode deixar com o André aqui. Passa com o André. André, a favor da segurança alimentar. Aliás, a favor de todos os assegurados. Estão com toda a perda, vou botar o coderninho, quando chega a polícia, a gente vai pular para cá. E o Parque é a discussão, vai ser rápido. O que chega está aprovado. Desenvolvimento econômico está suspenso? Eles não abriram, não? Desenvolvimento econômico, prova com a DEMIC. Ela está marcada só para 5,5. 5,5. O senhor vai ficar suspenso mais um pouquinho, só que... Só para chegar o ofício aqui do Cristiano. Nós estamos ao vivo? Sim. Ah, não, então vai demorar aqui. Deixa eu arrumar a cadeira. Agora vai... Arruma, gente. Acerta a cabeleira, que agora você tem cabeleira. Agora vai entrar ao vivo. Na verdade, ele já está. É, Muxim, agora ele tem cabeleira. Eu vou ter... Eu estou com a garganta, eu estou com a garganta. Eu estou com a garganta. Aí você pula para cá. Eu queria saber não só a previsão de... Não, é só chegar. Aqui. Espera, espera não. O... Chegou? Como é que vocês fazem uma coisa? Chegou? Não, eu estou esperando a forma de... Não, eu estou esperando a forma de... Não, eu estou esperando a forma de... Está me desesperado. Vou perder lá. Vem o telefone, já aceito. Está me desesperado. Não, mas a reunião deu segmento com... Você que vai para a segurança pública? Não, eu saí. Eu saí dia 15. Dia 15 de dezembro eu saio. E o cara me gasta, que as caras vêm lá... Não, ele sai porque ele é... Já vai ficar 3 a... De caramba, 3 a 0. O Rodrigues, o João Leite e o... Cabro Júlio. O João Leite vai ser suplente e o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não vai? Como é que pode ser um negócio dele? Daqui a pouco eles colocam um dos Gustavos de suplente do... Mas que você é que pode? De suplente. Ser suplente do... Não, não. Mas é com a conta. Não, não. Na cima. Não, não. Não, não. Acordo. É, Gustinho. Que luto. Você preferiu o caso, Gustinho? Você ouviu os três vídeos? Você ouviu os três vídeos? Eu mandei o vídeo, manda o vídeo. Ele ia apaixonar. O vídeo, não. O vídeo, não. Mais do que um ganador. Eu... Eu mandei foto mesmo. Resolveu. Santa Margarida. Reaberto os trabalhos. A presidência retira de pauta o profile de pressupostos regimentais e o projeto de lei complementar 71-2017 e os projetos de leis números 398-969-3141-2015, 3.300-3.399-3.672-3.729-3.725-2016, 4.100-4.115-4.434-2017, no segundo turno, e os projetos de lei 1.454-2015-3.500-2016, no primeiro turno. Continuação da votação do projeto de lei 4.767-2017, em primeiro turno. Autor, governador Fernando Amato Pimentel. Relator, deputado Cristiano Silveira. Requerimento sobre a mesa. Serentíssimo, senhor presidente da Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais. Deputado que subscreve nos temas regimentais, renuncia a relatoria do projeto de lei 4.737-2017, do governador Fernando Amato Pimentel. Salles Comissões, 7 de dezembro de 2017. Deputado Cristiano Silveira. Em votação. Requerimento, senhores deputados, com a prova, a lei como se encontra. Está aprovado. Ah, já aprovou. Está bom que formalize, fica mais forte. Em faça da renúncia do relator, essa presidência redistribui a matéria ao deputado... Deputado André Quintão, indaga o relator, se está em condições de me desaparecer. Deputado André Quintão, indaga o relator, se está em condições de me desaparecer. De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe, encaminhada por meio da mensagem 303-217, dispõe sobre a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Estado. Projeto de lei fixa que a política orientará o Plano Estadual de Segurança Alimentar, elaborado pela Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, CAISAN, a partir da deliberação das Conferências Nacional, Estadual e Regional e as diretrizes do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Institui o Conselho e a MG, que poderá ser composto por comissões regionais. Inclui-se também a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais. Como a política deve ser executada de forma intersetorial, os programas e as ações que integram a política deverão ser implementadas pelos órgãos e entidades da administração pública, conforme a área temática. A Comissão de Constituição e Justiça destacou que a proposição trata fundamentalmente das garantias para a efetividade do direito humano à alimentação adequada e insere-se no domínio da competência legislativa estadual por força dos artigos 23 e 25 da Constituição da República. Citada a comissão, destacou que o projeto expõe sobre a criação de órgãos no âmbito do Poder Executivo, não havendo óbice para tal prescrição, pois trata de matéria iniciativa do governador. Do ponto de vista do mérito, consideramos que a iniciativa atende ao princípio da eficiência, na medida em que moderniza e atualiza a legislação vigente, em busca dos melhores resultados para o poder público e para a população. Esse é o parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Aparecer pela aprovação. A gente suspeita, que os pés atrapalhando vocês que batem papo, hein? Não havendo que que discutir, inserir a discussão em votação, os senhores deputados, a senhora deputada, que aprova, e aneus como se encontra. Aprovado. Tem terceira fase? Tem não, né? Cumprida a finalidade de reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro, às 14 horas e às 17 horas, com pauta a ser divulgada no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. da Termina Labratura da Ata, em Céus Trabalhos, e desejo a todos um bom fim de semana, um bom feriado, e que Deus abençoe e vos acompanhe nesse fim de semana chuvoso. Amém.